A Igreja vive essencialmente para evangelizar. Evangelizar significa encarnar-se nas diversas culturas e nos diversos ambientes. O papel da Igreja para a Europa, me parece, é nada mais nada menos ser comunicar uma alma, dar alma à Europa, através de uma evangelização, de uma comunicação dos valores humanos. Pertende-se um humanismo cristão, um humanismo cristão que seja capaz de dar resposta aos problemas humanos mais concretos e os mais reais, aqueles mais complicados, e ao mesmo tempo partir de dentro para encontrar uma solução para uma sociedade mais justa e mais fraterna.